Fala pessoal, tudo bem? Bom, o ano promete, já está prometendo, né gente? Então a gente tem um cenário bem difícil, a gente já vai falar sobre isso, mas eu estou aqui com Carol Pfeiffer e Fabrício Gonçalves para trazer para vocês um pouco desse, do que fazer nesse cenário tão difícil aí. Carol, Fabrício, Carol, seja muito bem-vindo. Vou começar com você, Carol, tudo bem? Tudo jóia, obrigado aí pelo convite. Boa, Fabrício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, eu vou para a primeira pergunta, pessoal, acho que aproveitando aí, a gente tem no radar, vamos lá. Eleição por aqui, inflação no mundo inteiro, Fed atrás ou não atrás da curva, tem essa dúvida, então o mercado está olhando para bastante incerteza e aí o que eu te pergunto, na verdade pergunto para vocês dois, o que fazer nesse momento? Acabou a renda variável? O que vocês estão vendo nesse cenário? Além disso, como é que vocês estão no dia a dia ali, gerenciando esse risco, olhando para esse mundo? Bom, acho que pelo contrário, né? Acho que para o trader, para quem gosta de curto prazo, é o melhor dos cenários. A gente gosta de volatilidade. Ano de eleição já, historicamente, já é um ano muito bom para o trader, porque a gente acaba tendo muita oscilação mais perto das eleições principalmente. Inclusive, na última eleição ficou bem claro como ganhar dinheiro assim que foi eleito o presidente. No outro dia era só comprar dólar, vender bolsa e vender Forja Stauros. Então foi bem fácil de tradear dentro desse cenário. Então acho que toda essa volatilidade que a gente está passando, ele acaba trazendo um mundo ideal realmente para o trader, porque traz, primeiro, traz bastante liquidez, porque se tem volatilidade, tem negócios acontecendo, vai trazer liquidez. E para o trade, que quer o curto prazo, é justamente isso que a gente quer, a velocidade das coisas. E principalmente a distorção de preço. Quanto mais tem distorção de preço, mais fácil fica você pegar uma partinha do mercado, que é o que a gente busca, né? Boa. E aí, Fabrício, como é que está lá no dia a dia, hein? É como a Carol mencionou, para nós que operamos o mercado todos os dias, o mercado acaba sendo mais volátil e, consequentemente, mais rápido. Então acaba que a gente consegue aproveitar um pouco melhor as oportunidades, elas são mais claras. Entretanto, para fins de carteira, como é a pergunta e tudo mais, acaba sendo um pouco mais difícil, porque hoje o principal temor do mundo inteiro é uma recessão nos Estados Unidos e, de repente, aqui no nosso mercado, esse controle inflacionário, ele acaba sendo bem prejudicado por todo esse cenário desafiador global. Só que o fato de nós sermos a primeira economia a subir juros, isso faz com que a gente aproveite um pouquinho mais sobre a questão do risco no mundo. Por exemplo, se a gente vê uma Europa subindo juros agora, nesse momento, mais atrasado, os Estados Unidos também, e nós já beirando 14%, então eu acredito que esse cenário para fins de trading acaba sendo um cenário bem volátil, um cenário gostoso até mesmo de fazer operações, agora para fins de carteira é um cenário que merece cautela. Então essa cautela por parte do investidor também traz oportunidades, mas precisa ver para fins de tomar posições, tomar risco, uma maneira mais controlada. Eu vou aproveitar o gancho da carteira aqui, porque é claro, é óbvio, muita gente quando a gente fala de, ah, eu faço trade curto, eu faço day trade, todo mundo acha que é só aquilo que você faz, né, o Carol e o Fabrício. É assim, não, eu faço day trade, você vive, só faz aquilo, não tem mais nada, você não pode diversificar sua carteira, você não pode ter um pouco alocado em renda fixa, você não pode ter um alocado, não é mais nada, é simples e puramente day trade. E na verdade, na verdade, a gente sabe que não é isso, é óbvio que não é isso. E, Carol, como é que está, mais ou menos, não precisa falar aqui em números, mas como é que está a carteira da Carol tirando aí as outras coisas que eu sei que você faz ali, fora, de fato, do mercado acionário, mas também em empresas ali, né, que a gente acompanha o seu trabalho também, fora daqui, né. Perfeito, Lucas. Eu acho que é importante contextualizar, né, que, assim, todo investidor, toda pessoa que entra no mercado financeiro, deve conhecer pelo menos três tipos de operações, que é o day trade, como você falou, quando você opera day trade, as pessoas acham que você só opera day trade, e lembrando que day trade é a ponta do iceberg, né, então, e nada mais é do que comprar e vender no mesmo dia, é um tipo de operação, né. E daí, além do day trade, o swing trade, que pegar essas distorções de preço, que, ao meu ver, é exatamente esse cenário que a gente está vivendo, então, além das pessoas fazerem essas operações de curtíssimo prazo, como o caso do day trade, fazer o swing trade. Porque, por exemplo, você pega uma distorção de preço gigantesca no varejo, na educação, que todo esse cenário de incerteza, inflacionária, taxa de juros, subiu taxa de juros, não conseguiu controlar a inflação, o que vai ser feito, quais são os próximos passos. Isso fez com que tivesse uma derrubada dos preços drasticamente no mundo todo. Então, ou seja, essa distorção merece um swing trade, né. E para o investidor que é iniciante, é o famoso position trade, né. Então, você comprar a longo prazo. Ao meu ver, o ano é muito propício para os três, né. E o investidor mesmo, a pessoa que começa a aprender o mercado, ela deve olhar para esses três tipos de operação. Então, ela não deve descartar nenhuma delas. Quem está começando a investir agora, é um ótimo momento para você montar uma carteira. Por quê? Porque aquela famosa, né, pior do que está, não fica. Então, ou seja, teoricamente, a gente teve uma queda muito brusca. Ainda pode ter mais coisas para acontecer? Sim. Os preços ainda podem ter uma queda? Sim. Mas já caiu bastante. E lembrando, a gente sempre trabalha com histórico. Então, sempre a comparação de preços. Então, quanto custava antes? Poxa, se essa caneca antes custava 50 reais e agora custa 5, mesmo que ela venha para 3 ou para 4, ela custava 50. Ou seja, a tendência, se é uma boa empresa, por exemplo, se tem bons fundamentos, é que ela volte a ter uma valorização. Então, é importante que o investidor, o pequeno investidor, o iniciante, ele olhe para esses 3 cenários. Então, é um ótimo momento continuar comprando, montar justamente nessa distorção e também, obviamente, aproveitar essa volatilidade para fazer um swing trade ou um day trade. Na minha carteira, eu sempre que tenho um cenário desse, eu sempre tenho caixa, né, então eu sempre fico acompanhando ciclos econômicos. Desde 2019, eu subo no palco dizendo, olha, não quero assustar vocês, mas teremos uma crise. Aí, todo mundo fala assim, poxa, mas você já sabia sobre o corona, a pandemia? Eu falei, não, gente, já estava falando de outra crise que ainda não aconteceu. E você não precisa ir muito longe, né? O maior investidor do mundo, o Warren Buffett, já estava alertando sobre isso. Então, são momentos propícios para você fazer caixa. E quando você tem caixa, você acaba surfando essas distorções. Então, eu acabei montando a minha carteira mais forte durante a pandemia, o começo da pandemia. Até lembro que eu estava com o meu irmão, né, eu estava em Nova Iorque, ele estava aqui no Brasil, e a gente, bem trader raiz mesmo, né, a gente fez um call, fez uma ligação, falou, vamos às compras. Está em liquidação, se está em liquidação, faça caixa para você ir às compras. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo tem que ter no radar. E aí, não vai ser o último ano que a gente vai ter de volatilidade, ou de distorção de preço. Então, é importante que o investidor, ele olhe para esses três cenários. Mas tem renda fixa também, né? Tem que ter renda fixa. E agora, principalmente, com uma taxa de juros altíssima, os títulos pré-fixados ficam cada vez mais interessantes. Então, eu acho que é cada vez mais o investidor, ele precisa tomar conhecimento, por isso que é tão importante eventos como esse, para que as pessoas tenham conhecimento, para elas não serem reféns da opinião de outras pessoas, da famosa diquinha, que é o que eu odeio. A pessoa me encontra na rua, me dá uma dica de uma ação que você está comprando, gente, você não fica rico assim. Você não fica de rico na dica. Então, você precisa entender e entender qual é o seu momento. Se você está num momento onde você não pode tomar tanto risco, a tua carteira em renda variável vai ser menor. Se você tem 18 anos, por exemplo, e está começando no mundo dos investimentos, você tem que tomar muito mais risco. Você tem que ter toda a tua renda ali, todos os seus investimentos em renda variável. Então, também depende muito do cenário que você está vivendo como pessoa, não só do cenário econômico. Boa. Fabricião, você, a gente troca umas ideias ali para entender como é que está, mas eu sei que você diversifica bem também. Eu acredito que a máxima do mercado financeiro chama-se diversificação. Às vezes você nos enxerga, às vezes você nos olha e você pensa, poxa, aquela pessoa é especialista nisso. O mercado financeiro, na verdade, ele é uma grande prateleira, como se fosse a prateleira do supermercado. Por exemplo, você tem ali o arroz, você tem o feijão, você tem o produto de limpeza, isso são todos produtos no mercado financeiro também. Exemplo, o arroz pode ser a renda fixa, o feijão renda variável e por aí vai. No mercado, como se, quando você assume uma identidade, você acaba se especializando em algo. Por exemplo, a Carol especializou-se nesse giro curto. Não é porque ela especializou-se nesse giro curto, eu também me especializei nessa área, que a gente não tem todo um patrimônio diversificado. Porque a alma do negócio é essa diversificação. Então, agora, principalmente nesse momento, você vê como o mercado é cíclico. Em determinados momentos, a renda variável é o assunto mais falado. Em determinados momentos, a renda fixa é o assunto mais falado. Isso tudo é cíclico. É como uma crise. Primavera, verão, outono e inverno. A crise é a mesma coisa. Sempre vai existir. A crise é o remédio exacerbado para uma riqueza. Na verdade, tem uma riqueza exacerbada, vem a crise, ela remedia tudo aquilo, faz novos ricos. E quem tem esse conhecimento acaba saindo na frente. Qual você está nos assistindo aqui, você está interessado justamente nisso, no conhecimento. Eu, por exemplo, eu trabalho em rede social, eu trabalho compartilhando conteúdo, mas com esse giro curto de day trade. Eu me especializei nisso, no índice Bovespa. Porém, eu tenho uma carteira toda diversificada em renda fixa, principalmente agora, em renda variável, no swing trade, no position, igual a Carol falou. Criptomoedas, trabalho com mineração de criptomoedas, tenho uma carteira de criptomoedas. Então, todos nós precisamos ter. E detalhe, você sempre vai ver uma parte tendo mais sucesso que a outra. Essa é a alma da diversificação. Se você quer construir um patrimônio, você se diversifica. Agora, se você quer se especializar em algo, aí provavelmente você está fazendo uma profissão daquilo. Por exemplo, eu sou expert em tomar risco. Eu tomo risco todos os dias, estava tomando risco agora. Carol também, você também. Todos os dias, nós se tornamos expert nisso. Exatamente. Então, esse conhecimento... Mesmo porque, né? Você acordou, saiu da cama, você tomou risco. Exatamente. Existe vida sem risco, gente. Exato. E daí, acho que vem um ponto bem importante, que a gente precisa dar uma ênfase aqui, Lucas, que é justamente da gestão de risco. Esse para mim é um ponto mais importante. Exatamente. Tipo, você pode tomar o risco que você quiser, desde que você faça uma gestão de risco. Como eu falei, você acordou, saiu da cama, você está tomando risco o tempo todo. É igual você dirigir um carro. de segurança. Por que o teu carro hoje tem airbag? Justamente para te proteger. E não só de você mesmo, né? Mas também das coisas externas. Então, você já viu alguém chegar em uma oficina e falar assim, olha, tira o airbag que eu quero viver perigosamente. Não existe isso. Então, ou seja, você precisa, assim como você não faz isso com o seu carro, você não faz isso com a sua vida, você não pode fazer isso no mundo dos seus investimentos. E esse é um ponto bem importante. Por isso que conhecer a fundo aquele tipo de modalidade que você vai investir se torna cada vez mais essencial. ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei o risco que eu posso correr. Então, putz, quanto que eu posso perder por dia se tiver o mercado contrário? Ah, mas então você está olhando para perder? Óbvio, você tem que olhar. Se você não está olhando para isso, você não está admitindo que o mercado tem volatilidade, que ele sobe e desce. Esse é o ponto principal. Muita gente pergunta, quando acompanha a gente ali no dia a dia, fala assim, Lucas, estou começando, qual é o meu primeiro passo? Falei, qual é o seu primeiro passo? O seu primeiro passo é, quanto você está disposto a perder se der errado isso aqui? Porque muita gente fala assim, a gente que acompanha, a gente vê muito esse drama, a pessoa acerta muito, ganha pouco. Quando perde, perde muito. Então, a perda dela não paga, na verdade, dá o prejuízo em relação aos ganhos. Ela acertou cinco trades, errou um, esse um, ele toma os cinco, ela dá um prejuízo maior. Então, eu falo muito para as pessoas, tem que pensar sempre onde você erra. Você errou, definiu o seu erro. Quanto que você precisa ganhar em uma operação para valer a pena, pelo menos, aquele, vamos levar em conta que você acerte 50-50. Pô, aí tem aquele famoso 3 para 1 também. Às vezes não é possível, às vezes é, às vezes dá para ir mais, às vezes dá para ir menos. Mas eu acho que esse é um ponto que você trouxe, Carol, e que o Fabrício também aborda de uma forma genial, de como que o trader, e eu digo não só o trader, eu digo o investidor de uma forma geral, seja o buy and holder, seja o cara que fica mais tempo, a pessoa que compra aquela empresa, olhando para prazos mais longos, você falou muito bem aqui, ah, boas empresas tendem a voltar com o tempo. Exatamente. Não adianta você comprar uma empresa que está mal das pernas e você aposta que vai ter um ajuste. Quando você olha uma empresa que já passou por algumas crises, aquela gestão é muito boa, eu acho que a probabilidade daquele preço, daquela ação, voltar a se valorizar ao longo do tempo é muito boa. Sim. O que acontece quando você tem uma queda muito brusca? O que você vai olhar primeiro? As empresas boas. Você vai querer comprar o Zezinho da esquina, que você não tem nenhum histórico, que tem um risco muito maior, ou você vai comprar uma empresa que é muito mais saudável? Então, quando teve justamente essa distorção, principalmente na pandemia, você vai querer comprar banco ou você vai querer comprar, por exemplo, uma empresa que está toda lascada financeiramente falando? Você vai pegar pelo que está mais certo. Então, ou seja, você, nessas oportunidades, eu acho que é importante de enxergar. Agora, obviamente, tem empresas que você sabe que não tem fundamentos tão bonitinhos assim, mas a distorção de preço foi tão brusca que vale a pena. A gente viu aí, durante essa pandemia, como eu falei, educação e varejo sofreram muito. Tem fundamentos melhores do que os bancos? Não. Porém, tem uma distorção de preço muito clara e está muito mais barato do que deveria. Então, ou seja, vale a pena estar dentro da tua carteira. É o risco de retorno. Exato. Agora, uma das minhas queridinhas é o BTG, óbvio. Tirando o Atom, primeiro o Atom, depois o BTG. Ah, tá. Mais do que certa. Ainda bem, né? Pô, lógico, né? Tem que garantir. Estou lá trabalhando todo dia. Não, e se você for observar sobre números de empresas, empresas boas e ruins, é só você olhar o fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro, quando ele vem para o nosso país, ele está interessado na velha economia. Justamente bancos, empresas ligadas a commodities. O Brasil é um celeiro de commodities da América Latina. Gente, no bom sentido, né? Porque eles falam um celeiro como se fosse pejorativo. Exatamente. É maravilhoso. É o que segurou o PIB, é o nosso agronegócio. Tem que levantar essa bandeira cada vez mais. Exato. Então, quando você traz para a renda variável, e nesse exato momento você pensa em aproveitar as oportunidades, igual, eu imagino que vai ter pauta sobre isso, você tem que pensar nisso. Pensar justamente nessa velha economia. Bons papéis, empresas boas, que você pode aproveitar justamente essa queda brusca, aproveitar esse bom momento do mercado para você montar posições. Então, é basicamente nessa linha que eu sigo também na hora de montar o meu patrimônio. E legal de dizer que as distorções, esses cenários vão mudando e a gente começa a operar outros ativos, por exemplo, da pandemia. Eu operei bastante boi, gordo, milho e soja. Coisas que eu não operava com tanta frequência. Eu vou te falar. Porque estava super distorcido, né? Meu pai fazendeiro, então colheu as informações da fonte. Mas está ficando bem mais comum, eu diria, bem mais democrático. Também esse mercado de commodities. Lá atrás, a gente tinha... Óbvio que ele tem as suas peculiaridades diferentes do mercado de ações. Por exemplo, o café tem entrega física, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu tenho visto muito uma migração do varejo também para as commodities. Aproveitando, é claro, a gente tem um boom de commodities aí ao longo desses últimos meses. Mas eu acho que... Eu não sei se vocês têm essa mesma sensibilidade que eu, mas eu tenho visto muita gente perguntando mais sobre commodities, principalmente milho, café e boi, do que eu via, por exemplo, dois anos atrás. É, mas hoje o excesso de informação é o grande mal de todos os tempos. Então, como é também um grande mal, também esses males vêm para o bem. Ou seja, hoje muita gente fala sobre diversos produtos. É como eu mencionei aqui no início, é uma grande prateleira. O boi pode ser lá o feijão ou o produto de limpeza. É o que eu costumo dizer, é um grande shopping center, né? Você pode ver as lojinhas que você tem ali disponível também. Mas é legal de você falar isso, Lucas. E tem alguns fatores que trouxeram com que as pessoas falassem mais sobre commodities, por exemplo, principalmente na Bolsa. Primeiro de tudo, cada vez mais o acesso à informação, mas a gente teve, obviamente, aí também uma alta do dólar, o que beneficiou e muito as commodities. Então, ou seja, durante uma queda brusca da Bolsa, onde todas as ações estavam derretendo, se o agro está valorizando, peraí, por que eu vou ficar só olhando a queda? Então, eu acho que o primeiro movimento que aconteceu foi justamente pela alta do dólar e os benefícios que as commodities tiveram. E segunda coisa é que faz todo sentido falando de um país agro. Então, ou seja, não tem sentido não ter pessoas operando com tanta afinidade esse mercado, sendo que é um maior mercado que nós temos aqui. Então, acho que também cada vez mais, eu vinha discutindo isso com o meu pai, que as gerações, as novas gerações dos herdeiros de fazenda, dos filhos dos fazendeiros, estão entendendo o mercado também, o mercado financeiro, como não só uma oportunidade de hedge, como foi muito utilizado por muito tempo, mas também como uma oportunidade de trade. Então, peraí, se eu sei que o boi gordo, ou que o milho com a soja vai valorizar, e eu tenho aqui na minha fazenda, mas eu posso ganhar ainda mais com essa informação, operando isso na Bolsa, estando mais alavancado. Então, eu estou ganhando 10 vezes mais do que eu ganharia com essa informação. Eu acho que essa é a grande vantagem. E tem que ser falado sobre isso. Exatamente. E esse ponto, acho que você chamou a atenção de alavancagem, diversificação. Eu estou aqui pegando, mas a gente já falou, o Fabrício já falou de cripto, você está falando de mercado de derivativos, mas no final das contas, a gente está falando de como se fosse um outro mercado, um mercado olhando ali de acionário, sair do arroz com feijão, sair do arroz com feijão, e ir para um estrogonofe, para alguma coisa um pouco mais diferente. E eu acho isso muito bacana, porque a gente tem um pouco mais de tempo de mercado, a Carol menos que a gente, a Carol, brincadeira, não vou falar isso. Só 17 anos, não vou 17 anos. Não vou falar isso, não. Metade da minha vida, você acredita? Estou com 34, metade da minha vida na Bolsa. Ela falou, agora está mais tranquilo. Mas como que evoluiu o mercado, eu acho isso muito bacana, como que a gente evoluiu o mercado e como que o investidor ganhou maturidade. Acho que essa foi a palavra desses últimos 3, 4 anos ali, de boom de Bolsa, depois daquela queda toda, e volta a andar, e depois da metade do ano passado para cá, agora, a gente teve até uma respirada, chegou ali, dá uma beliscada nos 120 mil pontos, mas agora, de novo, já estamos aí, bbob se segurando com unhas e dente para segurar acima dos 100 mil pontos. mas eu acho que eu queria muito a visão de vocês como, não só como traders, mas também como empreendedores do mercado, mercado de uma forma geral, de como que vocês veem essa maturidade do investidor, como que vocês veem essa diversificação de carteira, do cara entender que, pô, eu preciso ter uma pessoa, eu preciso ter um pouquinho aqui em renda fixa, por exemplo, nesse momento, como você falou, aumentar, talvez nesse momento, a exposição em renda fixa, dada a oportunidade que a gente tem, diminuir um pouco da posição em ação, óbvio que a gente tem inúmeras formas de ganhar dinheiro também, com o mercado caindo, operar vendido é uma, a gente faz no day trade ali, como se fosse, é literalmente igual, no day trade ele é igual a operar comprado. A ideia é sempre, comprar mais barato e vender mais caro, só muda a ordem. E aí, às vezes, algumas pessoas ficam, pô, mas como é que eu vou vender alguma coisa que eu não tenho, olhando para swing trade, isso também é possível, gente, é bem tranquilo de fazer também, se você tiver um pouco de dúvida, dá uma estrada, mas é bem simples. Mas eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês veem, como é que vocês veem a maturidade desse mercado dos 17 anos, Carol, para cá, eu lembro, eu também não quero me entregar não, mas já me entregando, eu lembro que lá atrás não tinha nem home broker, a gente tinha que ir para a corretora, sentar na mesa de clientes para ver como é que era, como é que estava ali acompanhar o mercado, e como é que vocês veem aí, Fabrício, você também que está no dia a dia ali da, digamos assim, da pessoa física, que é o nosso mundo, o que você vê desse... O mercado, ele cresceu bastante, e nós somos responsáveis por isso, principalmente nós, que levamos conhecimento para as pessoas, e levamos a cada vez mais pessoas para a bolsa, Então, o mercado cresceu bastante, como ele cresce bastante, ele acaba exigindo mais das pessoas que ensinam para as outras pessoas, e cabe a nós ensinarmos de tudo, vai desde a técnica, desde o gerenciamento de risco, para aquela pessoa ter um LTV bom aqui nesse mercado, e até mesmo na questão psicológica, então o mercado acabou sendo um tripé, quando a gente pensa em mercado financeiro, acaba sendo um tripé, um tripé entre técnica, um tripé entre risco, e um tripé entre emoções. Então, cabe a nós, principalmente, por exemplo, a Carol tem uma empresa referência nessa questão educacional, cabe a nós levarmos esse conhecimento para as pessoas, e esse conhecimento, nesse tripé, ele acaba gerando oportunidades, na medida que você cresce em conhecimento, ou seja, quando você adquire essa maturidade, aqui de operador de bolsa, as oportunidades vão aparecendo, por exemplo, nós vivemos num cenário, hoje, de apertos monetários, e uma inflação a cada vez mais crescente, e para o nosso país, Brasil, uma grande oportunidade, por ser justamente, a primeira economia que subiu juros, falei isso aqui, um pouco atrás, mas bacana, e agora, a oportunidade está onde? A oportunidade está justamente, nessa maturidade, que você adquiriu ao longo do tempo, que foi o que? agora, você tem uma oportunidade de renda fixa, na sua frente, você tem uma oportunidade, no setor de varejo, na sua frente, e aí, quanto que você vai dosar de risco, para colocar, o seu, o seu patrimônio, nesses produtos? Então, essas oportunidades, que você citou na sua pergunta, elas existem, porém, esse ramo educacional, ela é responsável, por dar maturidade, para o investidor, para aquela pessoa, para o operador, a encontrar naquela oportunidade, uma verdadeira boa oportunidade, não é verdade? Porque, de oportunidade, o mundo está cheio, porém, quais são as boas oportunidades? Quais são as más oportunidades? Eu acho que vai por esse caminho. Sim. É importante dizer, que é assim, eu acho que é isso tudo, que você falou lá atrás, exatamente, não tinha essa facilidade, eu acho que primeiro, a questão do acesso, acesso ao conteúdo, acesso à informação, e deixar mais didático, desde que eu aprendi bolsa, eu percebi que não era um bicho de sete cabeças, eu ia fazer moda, tinha tudo a ver com bolsa de valores, e daí eu fui fazer administração de empresa, para a minha futura empresa de moda, não é falência. Quando eu conheci a bolsa, através do meu irmão, eu falei, putz, isso não é para mim, que isso é muito gráfico, sobe e desce, só que eu entendi, que todo mundo falava um economês, um financeiro, e no final do dia, era comprar barato e vender caro, como tudo que a gente faz na vida, se você pegar e for comprar uma roupa, você comprou por 10, você vai vender por 100, você vai ter lucro, é isso que uma empresa faz, é isso que qualquer pessoa faz, para obter lucro, e é a mesma coisa, no sentido dos investimentos, então, ou seja, não era um bicho de sete cabeças, e daí eu comecei esse trabalho, de deixar mais didático, e o mercado cada vez mais, está abrindo para isso, e antigamente, realmente, as pessoas gostavam de complicar, até para parecer mais chico, isso aí com certeza, não é tão simples assim, é simples sim, para de falar que é complicado, e daí vem um outro ponto, que é importante também de dizer, Lucas, que as plataformas foram ficando, cada vez mais acessíveis, é o que você falou, não tinha nem o home broker, o acesso, cada vez, hoje na palma da mão, então você tem o software, dentro do seu celular, você consegue operar, então dentro, por exemplo, do aplicativo do BTG, você faz tudo, aí eu não tenho muita segurança, para operar sozinho, você tem uma sala, que você comanda, inclusive, que eu posso literalmente, ficar te assistindo, copiando o que você está fazendo ali, até eu pegar a mão, e se eu estou em dúvida, sobre um ativo, eu posso perguntar, e em dois segundos, eu vou ter a resposta, então, ou seja, obviamente, isso vai trazendo, mais segurança, para o investidor, que ele não está sozinho, ele tem toda uma estrutura, de acompanhamento, e também, faz com que ele dure mais, por quê? porque ele não entra na sorte, ele não opera no achismo, ele está bem fundamentado, e daí, ele tem a chance de aprender, junto com os especialistas, e ser muito bem acompanhado, então, acho que essa é a primeira coisa, segundo ponto bem importante, que a gente precisa colocar aqui, é que o brasileiro, cada vez mais, está entendendo, que não dá para ser refém, do seu salário, refém do seu negócio, você não pode ter, uma única fonte de renda, que foi o que aconteceu, na pandemia, o brasileiro, tinha 15 dias, de capital de giro, ou seja, de caixa para sobreviver, como que vai sobreviver, a dois anos de lockdown? Não vai, é por isso, que o endividamento, está tão alto no nosso país, e não adianta, não é o auxílio emergencial, que vai salvar a economia, então, o brasileiro entendeu, que ele precisa sim, ser o investidor, porque ele precisa, ganhar outro dinheiro, ele precisa colocar o dinheiro, para trabalhar, para ele poder construir, patrimônio de verdade, que ele não pode ser refém, de novo, do salário dele, do emprego dele, ou da empresa, ah, eu tenho um negócio, e todo o dinheiro que eu ganho, eu reinvisto no meu negócio, mas peraí, se o seu negócio der errado, ou se você tiver que fechar o seu negócio, no meio de um lockdown, como que você vai sobreviver? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as pessoas tem de 3 a 4 fontes de renda, no Brasil, uma alemã, a gente tem uma, então, acho que cada vez mais, as pessoas entenderam, que a renda extra, seja como um trader, por exemplo, ele pode fazer isso, uma ou duas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, para complementar, ou pode ser que ele tome isso, como uma profissão principal, ou ele seja um investidor, investidor de longo prazo, não importa, ele entendeu que o mercado financeiro, é uma ótima oportunidade, de construir patrimônio, e vamos considerar, olha que oportunidade, que o mercado nos traz, você pode ser sócio de tudo, sem criar nada, então, ou seja, você pode ganhar, com o trabalho, das pessoas, que estão fazendo bem feito, alguma coisa, uma empresa, você gosta daquela empresa, aquela empresa geradora de caixa, você pode comprar um pedacinho dela, e no momento, que você achar, que é oportuno, vender aquelas ações, e trocar de segmento, como eu falei aqui, o agro está mais interessante, então eu posso migrar para as empresas do agro, e não só agro, com a alta do dólar, também as empresas exportadoras, como foi o caso das empresas de papel celulose, durante a pandemia, então, ou seja, você consegue mudar os segmentos, e ganhar com vários setores diferentes, então, acho que a maturidade, não vem só, de aprender mercado financeiro, vem da maturidade do brasileiro, de aprender a lidar com dinheiro, de entender, que ele precisa aprender, tanto que agora, é obrigatório, por exemplo, nas escolas, educação financeira, o que vai quebrar, outra objeção, porque brasileiro, já tem trauma de matemática, de finanças, como que uma criança, me explica Lucas, como que uma criança, pode ter trauma de uma coisa, que ela nem teve contato ainda, influenciado por quem isso? Pelos pais, né? Isso é engraçado, porque, eu por exemplo, no colégio, eu adorava matemática, mas, você era 1% da sala, é, eu gostava muito de matemática, história e geografia, que no final das contas, foi para onde eu, eu fui o meu caminho ali, e segui minha vida, mas, eu acho que, você falou muito bem, de quebrar, acho que a gente está quebrando um paradigma do brasileiro, de, quando a gente escuta, eu acho que, aí trazendo um pouco da minha percepção, eu acho que quando, de uma forma até pessoal, durante muito tempo, quando você escuta lucro, o brasileiro, ele tem um, e não é bem isso, Pelo contrário, você, isso é saudável para todo mundo, Então, você, quando você tem uma mudança de cabeça, até porque você começa a entender como é que funciona, aquela engrenagem, porque, de fato, o brasileiro, ele ainda tem, está melhorando muito, ainda bem, muito graças ao que vocês fazem no dia a dia, o que a gente faz por aqui também, e tudo mais, e o que a gente está fazendo aqui, mas, eu acho que a gente ainda tem, cara, o caminho ainda é gigantesco, a estrada é muito grande ainda, mas, a gente tem visto bastante diferença nisso, né Fabrício, acho que, e vale lembrar, desculpa te cortar, fica à vontade, essa matemática que vocês estão comentando, é uma matemática simples, é uma matemática de você trocar dinheiro, entende, o mercado financeiro é isso, eu acho que a dificuldade é um pouquinho maior, para quem trabalha com trading, igual a gente trabalha, mas, nada do que, além do que estudável, nada do que, a plataforma faz conta para você hoje, faz, sabe a pergunta que eu mais recebo, eu sou péssima em matemática, eu vou conseguir aprender o mercado financeiro, eu falo, gente, a plataforma já faz inclusive a conta, fica até verdinho, quando você está no lucro, vermelhinho, quando você está no preço disso, para ficar mais de idade, são brincadeiras, mas, eu acho que é importante dizer isso também, inclusive, quando começou esse movimento de educação financeira, de ser obrigatório, eu comecei, de participar muito de discussões sobre isso, e eu percebia que eles iam ensinar a educação financeira, mas, primeiro, eu sou contra qualquer, eu tive até um call com o Banco Central, e com a BMS, que é a Associação Brasileira de Ensino Superior, para a gente discutir uma maneira de colaborar com esse processo, eu falei, olha, mas eu não quero ensinar ninguém a ser pobre, aí todo mundo assim, como assim? falei, gente, só cortar o cafezinho também não vai adiantar, você precisa entender que a sua hora precisa valer mais, então, você também tem que se valorizar, não só ganhar dinheiro, investir dinheiro, mas valorizar o seu trabalho, eu acho que esse é um ponto bem importante, e aonde que eu quebro, começo a quebrar essas objeções, quando realmente eu vou falar de educação financeira nas escolas, eu preciso falar de uma forma também leve, e daí, uma das coisas que eu fiz, inclusive, que agora a gente vai adotar em todas as escolas públicas de graça, é um desenho animado, que é o Teo Torinho, o clube do Teo Torinho, por quê? Porque todos os pais, todo mundo que está assistindo essa live aqui, com certeza já assistiu o Galinha Pintadinha, então, ou seja, você não entra só na vida da criança, você entra no dos pais, você entra na família, então, cada vez mais, a gente tem que colocar o assunto dinheiro em pauta, não se falava, casais não se falavam sobre dinheiro, você não fala com o marido, com a esposa sobre dinheiro, você não fala com os seus amigos, você ganha dinheiro, você não conta como você está ganhando dinheiro, por quê? Porque ainda falar de dinheiro no Brasil é um tabu, que a gente está quebrando, então, acho que cada vez mais, a maturidade, ela está alinhada a isso, a falar abertamente sobre dinheiro, a falar abertamente sobre investimentos, todo mundo fica assim, não conta quanto que tem na bolsa, qual é o problema de você contar? Qual que é o capital, o quanto que você investiu? Mas calma, não conta quando está ali, né? Porque quando ganha dinheiro, a primeira coisa é chamar o amigo e falar aqui, olha quanto eu ganhei nessa ação aqui, aí o que acontece? O amigo fala assim, como é que você ganhou esse dinheiro aí? Ah, é só comprar essa ação, aí vai lá e compra a ação na máxima, ou muito próximo da máxima, perde dinheiro, e aí vai falar, não, a bolsa não é para mim, a bolsa não serve, é até engraçado, eu brinco com o pessoal, que eu falo, eu vou um pouco além, eu falo, gente, investir é para todo mundo, a forma como você vai investir, aí é de cada um, se você, você corre mais risco, como você falou, o cara de 18 anos, ele tem a vida inteira para frente, para tomar riscos, já uma pessoa de 40 anos, um pouco mais diferente, já com família e tudo mais, uma pessoa um pouco mais velha, de 60 anos, também, então assim, cada um tem a sua, e independente da idade também, você também tem aquela vontade de tomar risco ou não, tem gente que eu conheço que tem 25, 27 anos, e o cara não toma risco nenhum, o cara está assim, 100% alocado, ali em tesouro direto, ou uma renda fixa aqui, o risco do cara, ele é pequeno demais, perto do que ele pode tomar de risco, a gente está falando de retorno também, é que agora é um cenário que está um pouco diferente do que a gente, geralmente está acostumado de risco de retorno, mas a gente também está falando de, vai, vamos botar aí que a gente chegue numa, próxima de 14% numa Selic, beleza, mas e aí, quanto é que está a inflação? A gente tem que fazer sempre essa conta também, para saber, senão você está perdendo dinheiro, não está sabendo, mas é só aproveitar no gancho, Lucas, sabe qual é o melhor investimento? Aquele que você dorme à noite, esse é o melhor investimento, porque não adianta nada, quando você toma risco sem saber o que você está fazendo, tem muita gente que entrou, por exemplo, no mundo das startups agora, e acha a bolsa arriscada, eu falei, sério mesmo? Não, é por falta de conhecimento, acho que é tudo por falta de conhecimento, e perfil, por exemplo, você pega essa pessoa que você citou, é um perfil bem conservador, o outro perfil que ela citou, é um perfil mais arrojado, numa ponta, mas mais conservador em outra, é toda questão de perfil, acho que o investidor, o operador, quem quer, o entusiasta no mercado financeiro, ele tem que identificar o perfil dele, qual o perfil? Esse é um ponto aqui. E você vai mudar de perfil ao longo da vida, não se apegue, não se apegue, é igual está todo mundo disparado falando sobre propósito, mas as pessoas estão ficando... Você melhorou o seu perfil, era arrojado, agora melhorou. Gente, vai mudando, então, por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei a olhar mais para o lado de educação, eu queria montar uma área de venture capital dentro da Atom, e daí eu comecei investindo como pessoa física num pool de edutec, de educação e tecnologia, comecei a investir em startups para entender mais desse mercado, para poder montar depois, e fui gostando muito, e daí, tanto que estou no Shark hoje com mais de 30 empresas investidas, e que é outro perfil de investimento, totalmente diferente. As pessoas acham que bolsa é difícil, gente, é difícil primeiro ser Shark, a vida do empreendedor é muito mais fácil que a menina, porque ele entra por aquela porta, ele sabe quem eu sou, eu não sei quem é o cara, e eu vou ter que analisar ele para investir nele, você vai ser muito mais difícil que bolsa. E eu acompanho, e vem cada coisa. É, exato, e daí assim, você não sabe o histórico, você não sabe como vai ser o relacionamento com a pessoa, e você vai ter que ter um relacionamento com a pessoa, ele vai ser seu sócio, então, você vai ter que ter um convívio. A bolsa não, primeiro que ninguém me dá não, eu posso fazer uma proposta, quero comprar uma ação, ninguém me dá não, eu compro e vendo a hora que eu quiser, e segundo, que se eu não gosto mais daquela empresa, eu simplesmente vendo, aquele setor não faz mais sentido dentro da minha carteira, eu posso vender ele e comprar um outro, e mudar rapidamente toda a minha carteira, mudar toda a minha lógica, e ali não, mas é bem importante de dizer, quanto mais conhecimento você vai tendo, você vai melhorando o teu perfil, você vai entendendo mais, então, não tem essa, tipo, quando eu tinha 17 anos, eu entrei na bolsa, todo mundo me criticava, porque eu passei no processo seletivo, por exemplo, usando a Unilever e não fui, tipo, eu fui a única da minha turma que tinha passado e eu não queria trabalhar lá, eu fiquei sócia do meu irmão e a gente montou o nosso negócio, e daí as pessoas, você tá louca, ainda bem, você tá louca, hoje todos eles aprendem comigo, brincadeira, mas assim, muitos assim, brincaram comigo naquele momento, você tá louca, vai entrar por um dos investimentos, eu falei, gente, eu tenho 17 anos, se tudo der errado, pô, eu posso trabalhar em outra coisa, eu posso aprender outra coisa, e tudo mais, então, vai mudando justamente, esse seu apetite a risco vai mudando conforme você vai ganhando dinheiro, quando você ganha muito patrimônio, você tende a ir mais pra renda fixa, quando tem, por exemplo, uma taxa altíssima, pô, obviamente, você olha pra título pré, meu irmão adora título, principalmente agora, quanto mais patrimônio ele tem, mais seguro ele quer ficar, eu já gosto muito mais de tomar risco do que ele, por exemplo. Mas uma coisa, eu tenho certeza, ele não parou de fazer o day trade dele, não. Nada, todos os dias, e essa é a graça do mercado, faz o day trade, mas aí que tá, é o tamanho da tua carteira, a tua carteira, antes, quando você tem 17, 18 anos, putz, você tem mil reais pra colocar na corretora, você vai 100% no day trade, não tem como diversificar tanto, Gente, cuidado com isso também, tá? Não dá pra diversificar demais quando você tem um patrimônio pequeno, então, mas dá pra você ir aprendendo, pô, ganhei no day trade mil reais, vou colocar no longo prazo, esses mil reais, pra eu não devolver pro mercado. Acho que a coisa mais inteligente, pra esse ano, aí voltando pra oportunidade desse ano, é fazer dinheiro com a distorção, pra você montar a tua carteira de longo prazo. E eu acho que a grande vantagem de aprender um day trade, por exemplo, hoje, é primeiro que você não vai estar sozinho, tem até a sala lá do Lucas, vai ficar lá copiando, literalmente, o que ele tá fazendo. Então, ou seja, você tem a chance de ficar ali com um acompanhamento, e gente, a coisa mais inteligente que você pode fazer, é usar a distorção de preço, que é o day trade, o swing trade, pra montar a carteira de longo prazo, pra comprar empresas que possam te dar bons dividendos, pra você garantir aí a sua aposentadoria, a faculdade dos seus filhos. Eu acho que essa é a grande leitura do mercado pra esse ano. Boa. Fabrício? Eu falo muito. Deixa eu falar um negócio. Você tá ali no dia a dia, não que a Carol não esteja, mas você, é que a Carol, ela tá um pouco mais longe, ela fica lá em Sorocaba, aí a gente não consegue ver. Você tá enganando, mas quando você tá aqui, eu fico ali, eu fico só ali, de bituca, eu sento do lado, troco uma ideia. Então, assim, cara, eu fico vendo muito você ali no giro, no dia a dia, mas é óbvio também que a sua carteira, e quando alguém senta com você e fala, Fabrício, me ajuda a montar uma carteira, eu tenho certeza que você mostra pra pessoa, você não vai tomar decisão por ela, mas você mostra pra ela os benefícios de diversificar e, óbvio, alocar hoje onde a gente tem a melhor, a melhor coisa. E até um ponto que eu acho que queria que você trouxesse, que você é muito bom nisso. Como que uma diversificação de carteira bem feita, ela te dá um controle, uma tranquilidade, na verdade, pra você controlar o seu emocional no dia a dia do investimento. Tudo começa de como o cidadão ele entra na bolsa. Como você entrou através do influenciador que fala de carteiras? Não, eu entrei através do trading, nesse giro mais curto. Como você entrou? Eu entrei através do day trade. Na verdade, não do day trade, porque naquela época pessoas tradavam muito pouco, mas eu entrei de uma pior maneira, operando ações de pequeno valor, um real, um real, um pouquinho. Naquela época chamava-se Mico, ações assim, apesar que, na verdade, apesar que hoje tem muitos ativos dessa mesma maneira, não é hoje, enfim, por conta do cenário. Eu tô ficando velho, os termos estão mudando. exato. então assim, essa pessoa que começa com day trade, por exemplo, é uma pessoa que toma mais risco, igual a Carol falou. Essa pessoa que começa a tradar o mercado, ou seja, estar em frente ao computador todos os dias, desde quando ela acorda, é uma pessoa que ela quer mudar a chave da vida dela. Então, eu até mais encaro essa pessoa como ela quer se especializar naquilo, quer viver daquilo. só que o nível de exigência, viu Lucas, é muito maior. Por quê? Você, em frações de segundos, você toma decisão. Se você toma decisões em frações de segundos, você se torna expert em tomar decisões rapidamente. Porém, esse tipo de decisão é uma decisão por muitas vezes, muitas fases muito boas, e também você vai ter uma fase muito ruim do seu período como trader, como aquela pessoa que tá vivendo aquele mercado todos os dias. nesse período ruim, é aí que entra a minha resposta na sua pergunta. Vai depender muito do que você vai construir ao longo do tempo dessa fase boa no mercado de trading. Por exemplo, a minha vida começou assim, no mercado de trading, ou seja, eu precisava ganhar ali para alimentar minhas outras fontes de renda, para construir as outras fontes de renda. Igual a Carol mencionou em uma das respostas dela, tudo começa com uma renda extra ou, de repente, uma especialização. Depois vai evoluindo por um patrimônio. Hoje, por exemplo, Lucas, quando você menciona assim, como você diversifica isso? Olha, eu em frente à tela todos os dias, eu tento tirar ali, eu vivo daquilo ali, eu tento tirar o que eu, basicamente, tenho como profissão. E ali atrás, não, meu background é patrimônio, ou seja, aqui eu construo um salário num giro mais curto e ali atrás não, é um patrimônio. E aí, você também vai precisar desse conforto. Por quê? Você toma decisões em frações de segundos aqui. Tomando decisões em frações de segundos, você tem alguém para sustentar, no caso, a sua renda ali. E, logicamente, igual, por exemplo, ela, empreendedora, vai empreender em outros negócios. A vida do mercado financeiro começa dessa maneira. mas o primeiro passo, se você for desse, que é o trading em si, você vai precisar dessa segurança aqui. Então, ao sentar ali, você tem uma segurança de quê? Você tem renda em outras pontas. Então, é mais fácil você fazer renda aqui, porque esse mercado é muito psicológico nesse tomar decisões em frações de segundos. Então, a pessoa que senta ao meu lado, ela presta atenção aqui atrás. Por quê? Porque ela precisa dessa segurança. E aí, são diferentes fontes de renda. Sensacional. Esse que você trouxe agora, para mim, vocês dois trouxeram gerenciamento de risco, gerenciamento emocional para a pessoa que opera no curto prazo. Se não tiver isso, a chance de sucesso é praticamente zero. E é para a vida, Lucas, porque imagina a vida do empreendedor também é assim, cheio de altos e baixos de decisões que a gente toma todos os dias e o grande lance é justamente o emocional. Porque senão, você vai tomar decisões erradas no calor do momento. É igual, por exemplo, discutir com alguém que está gritando. A pessoa não vai te escutar, não adianta. Então, ou seja, você precisa ter um controle emocional para tudo. A gente leva isso tão a sério que na Atom a gente tem a nossa própria Wendy, quem assistiu Billings vai lembrar da Wendy, é a nossa psicóloga, performance coach, que é a Priscila, que é especialista nisso. Que é justamente de ajudar as pessoas a ter um controle emocional. Porque o mercado é muito mais dinâmico, por isso que aflora ainda mais a questão do emocional. Mas não é nada diferente do que acontece no dia a dia das pessoas. Aí vai aparecer uma velha falando, mas na minha época não tinha, por exemplo, um simulador. Hoje você não precisa ir para o mercado, mas eu não tenho perfil para o trade. Como você sabe? Então primeiro estuda, treina, testa o mercado. E você pode fazer as suas simulações dentro do simulador antes. Então você tem como treinar antes. Isso vai te dar muito mais maturidade, vai te dar muito mais propriedade para poder montar a sua carteira e ter ótimos resultados. Acho que é bem importante a gente falar cada vez mais que o mercado, ele é gigante. E você pode se descobrir e se transformar num agente autônomo, num gestor. Quando a gente estava lá no ensino médio, não posso falar colegial porque é entrega em idade, no ensino médio, ninguém te falou do mercado financeiro, vai trabalhar no mercado financeiro que você vai ser bem remunerado. Ninguém te falou. Ninguém fala sobre, olha a quantidade de profissões. Sabe quanto ganha em média um agente autônomo? 18 mil reais. É o que um médico e um engenheiro ganham. Só que ele não fez cinco anos e ainda residência e tudo mais. Então é importante a gente falar não só da entrada desse ano para as pessoas como investidores, mas também de olhar para o mercado como profissão que você pode trabalhar nesse mercado se você gostar. Como trader também. E hoje você nem precisa ter dinheiro, tem a Atom que a gente deixa o nosso dinheiro para as pessoas operarem e a gente nem inventou esse modelo. Já existe nos Estados Unidos 8 mil empresas como a nossa. Olha isso. Então seja, que são as mesas de traders. Então hoje o investidor ele não tem, mas desculpa, tem acesso à informação, pode treinar, tem o simulador, tem acompanhamento e é o melhor ano para entrar, gente. Tanto para o longo prazo, na minha opinião, quanto para o curto prazo. Eu amo ano de eleição. Então está. É o famoso compra ao som dos canhões, venda ao som dos trompetes. Com certeza. E isso é importante, até a gente falou um pouco mais cedo aqui sobre renda variável, diminuir a exposição. Eu acho que está no momento justamente de olhar mais para a renda variável e cuidado com as vendas alugadas, porque o mercado já caiu para caramba. Vai tomar uma invertida no mercado. Então acho que é importante saber o melhor momento para entrar. Agora eu vou fazer uma pergunta rápida aqui e para já fazer um gancho para o próximo painel que está vindo. O próximo painel tem metaversa, NFT, cripto. Vocês têm NFT, cripto? O que vocês têm? Eu não vou abrir o jogo aqui não, mas agora eu joguei vocês na fogueira. Uai, você tem que falar aí. Não, eu não tenho nada. Eu tenho uma carteirinha de criptomoedas, até mesmo porque eu comecei a fazer umas minerações. Mineração, para quem não sabe, é uma maneira que você tem. Você é recompensado por oferecer sua infraestrutura tecnológica para uma exchange. Então a sua recompensa é você ter algumas moedas. É um minero etéreo. Então eu comecei a entrar nesse mercado, mas entra naquela história que a gente conversou. e para ser bem rápido aqui, é diversificação. É aquele shopping center que você citou, justamente aquelas oportunidades que você comentou. E justamente sobre, para dar mais embasamento ainda à minha resposta anterior, é sobre aquele conforto psicológico que você precisa ter para na hora de fazer seu mercado aqui, mercado de trading. trading. Então eu tenho minerado hoje e montei uma carteirinha de criptomoedas que está feio. Aí eu vou entrar num ponto bem importante. Acho que a primeira coisa, falando até para quem está nos assistindo, muito cuidado com o mercado de cripto. Por quê? Porque não é um mercado ainda regulamentado. Então, ou seja, você não vai ter para quem reclamar se houver uma manipulação do mercado, como aconteceu recente. Pô, o Musk decide não, vai ter, não vai ter. Vou aceitar, não vou aceitar Bitcoin. Pronto, já oscila e você não pode reclamar. Então acho que o primeiro passo é para o investidor iniciante não pegar o pezinho e colocar no último degrau da escada. Começa pelo mercado de B3, por exemplo, que é mais fácil, que ele é mais simples, ele é regulamentado. Você vai sofrer menos de ataque cardíaco do que o mercado de cripto que vai ter mais oscilação. Acho que o primeiro passo é isso. Para o trade, é ótimo, mas não é um mercado para investimentos de longo prazo, porque você não tem certeza daquilo, você não está comprando uma empresa que você está acompanhando o balanço dela. Então acho que é bem importante de separar as coisas. Ele é um mercado para fazer dinheiro? Sim, tem uma distorção. Eu acredito bastante na tecnologia, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala para o investidor iniciante sobre esse mercado. Então, para você ter mais participação no mercado tradicional regulamentado do que nesse mercado. Agora, falando da Carol, por muito tempo eu preferi o mercado regulamentado para isso e eu comecei a entender mais sobre o mercado de cripto, tanto que a gente trouxe para dentro da Atom esse conteúdo. Até porque, Lucas, sabe qual é a minha grande preocupação? As pessoas, elas terceirizarem, querem participar do mercado de cripto, mas elas não querem operar. Aí chega aqueles espertinhos falando, não, eu te garanto, de 3% a 5% e sumiu bilhões em pirâmides no nosso país. Então, você que vai acompanhar o próximo painel, aprenda muito sobre cripto para você não cair na armadilha das pirâmides. Acho que em tudo. Em tudo. Mas, assim, como o mercado de cripto está falado demais e todo mundo sabe que é um mercado que tem bastante oscilação, as pessoas usaram disso para vender as pirâmides. Como já aconteceu com pirâmide de tudo aqui. não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo todo. Então, acho que é bem importante. Mas a gente gosta tanto desse mercado que a gente começou a educar as pessoas sobre cripto dentro da Atom. Então, a gente montou uma área para educar as pessoas sobre cripto para montar uma mesa de cripto para as pessoas poderem operar o nosso mercado, operar com o nosso dinheiro também no mercado de cripto. Não só cripto, né? Acho que tudo que vai acontecer no próximo painel aqui eles vão só falar com mais propriedade do que eu. Boa. Carol, obrigado. Obrigado, Fabrício. Gente, só queria fazer um disclaimer aqui, né? Em relação ao que você independente, se chama renda variável, né? E não é algo que você todo mês vai ter o mesmo rendimento. Então, tome muito cuidado com esse tipo de operação. Quem garantir ainda esse ano, rentabilidade, você corre, mas corre rápido. O cara pode estar apertado. Esse ano, ninguém sabe como termina. A gente só sabe como o ano começou. Então, gente, queria agradecer mais uma vez vocês. Foi um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado, Lucas. E, bom, fiquem aí com o próximo painel sobre criptos, NFTs, metaverso e por aí vai. Um grande abraço, um grande abraço, gente. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.